Exercícios oculares que você deveria praticar diariamente. Neste artigo, conheça uma série de exercícios oculares, que você pode fazer todos os dias, para aliviar o estresse dos olhos e prevenir problemas de visão. As doenças oculares têm se tornado mais comuns nos últimos anos devido ao uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e aos raios ultravioleta, entre outros fatores. O que mais preocupa os especialistas é que muitas pessoas ignoram os danos que podem sofrer e não tomam medidas preventivas para reduzir o impacto negativo que isso tem sobre a visão. Uma maneira simples que sugerimos aqui para evitar danos maiores é praticar exercícios oculares. Exercícios oculares para tratar e prevenir danos visuais. Embora as consequências de expor os olhos, há fatores prejudiciais não sejam percebidas de imediato. Com o passar do tempo podem se desenvolver diferentes distúrbios da visão. Por isso, é importante prestar mais atenção a esse aspecto e adotar hábitos saudáveis. Por exemplo, exercícios oculares para praticar todos os dias, com os quais você pode relaxar e fortalecer sua visão. 1. Relaxamento As pessoas que precisam lidar com transtornos oculares tendem a sofrer com mais estresse e tensão em comparação com as pessoas que têm uma visão saudável. Por isso, antes de começar os exercícios oculares, é importante realizar alguma técnica de relaxamento que permita reduzir essas emoções para poder receber todos os benefícios. Uma forma simples de conseguir isso é fazendo três respirações profundas e exalando progressivamente. 2. Abrir e fechar os olhos O ato de abrir e fechar os olhos como um exercício é um método que permite estimular a circulação e o líquido interno dos olhos. É por isso que está incluído nos exercícios oculares. Não se trata de piscar rápido, e sim de segurar o movimento por alguns segundos. Como fazer? Primeiro, feche os olhos durante 5 segundos. Em seguida, abra-os durante o mesmo tempo. Repita cerca de 8 vezes lentamente. Esfregar suavemente os globos oculares é uma boa opção para aumentar o fluxo sanguíneo e oxigenar as células oculares. Como fazer? Feche as palpebrais, é Com a ajuda do indicador, massageie os globos oculares durante um minuto, sem fazer pressão. 4. Exercício em todas as direções Olhar em todas as direções é um exercício simples que ajuda a relaxar a visão após submetê-la a situações ou atividades estressantes. Como fazer? Primeiro, abra os olhos o máximo que puder e dirija o olhar para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, como se formasse um círculo, sem mover a cabeça. Em seguida, repita os mesmos movimentos com os olhos fechados. Repita de 3 a 4 vezes. 5. Adaptabilidade As atividades de adaptabilidade servem para melhorar o foco e a concentração da visão. Elas são um pouco mais complexas, mas têm benefícios incríveis. Como fazer? Primeiro, faça uma marca de 5 milímetros de diâmetro sobre o vidro de uma janela, de modo que fique na mesma altura dos olhos. Em seguida, fique a cerca de 35 a 40 centímetros de distância do vidro e escolha um objeto distante. Observe fixamente a marca durante 5 segundos e logo depois passe a observar o objeto por mais 5 segundos. Volte ao local inicial e realize de 6 a 8 repetições. 6. Palmingue Uma atividade projetada para descansar os olhos e a mente, reduzindo as possíveis tensões ou a dor. Como fazer? Primeiro, feche os olhos e cubra-os com as palmas das mãos, sem pressionar as palpebrais. Em seguida, imagine a cor preta ou um lugar muito escuro. Se possível, mantenha-se sentado com os cotovelos sobre a mesa e a coluna reta. Mantenha a posição por alguns minutos. 7. Piscar alternadamente Um movimento relaxante que permite lubrificar os olhos enquanto alivia a tensão. Como fazer? Primeiro, feche os olhos, respire e relaxe. Em seguida, abra um olho e volte a fechá-lo. Repita a mesma ação com outro olho, de forma alternada. Por fim, aumente a velocidade e faça entre 10 a 15 repetições com cada olho. Para completar essa rotina, recomendamos realizar rotações com o pescoço para ambos os lados, a fim de aliviar a tensão dos músculos faciais e cervicais. Seja constante ao realizar os movimentos e você verá que são muito bons para a saúde de seus olhos e o seu bem-estar em geral. Tchau! 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 Tchau!